Eu ficava olhando as estrelas E fazia um pedido ao luar Eu buscava um amor nos meus sonhos E um dia encontrei seu olhar Foi quando eu descobri como eu te amo E finalmente pude acreditar Que as estrelas e a lua fizeram Meu pedido se realizar Foi quando eu descobri que a vida inteira O meu destino era de encontrar Que o universo inteiro conspira Não desejo se realizar O amor faz Até onde os sonhos conseguem chegar O amor faz Tudo aquilo que alguém decide acreditar Eu ficava olhando as estrelas E fazia um pedido ao luar Eu buscava o amor nos meus sonhos E um dia encontrei seu olhar Foi quando eu descobri como eu te amo E finalmente pude acreditar Que o universo inteiro conspira O amor faz Eu faço Até onde os sonhos conseguem chegar O amor faz Tudo aquilo que alguém decide acreditar